Americana O love kit do vaqueiro ela quer toda hora Conheceu vaqueirada e não quer mais ir embora O love kit do vaqueiro ela quer toda hora I love you cowboy, I love you cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeito que tu viras I love you cowboy, I love you cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeito que tu viras I love you, cowboy, I love you, cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeito, tu virou, zói A americana veio passear no nordeste Conheceu a gente do cabra da peste Que derrubava boi, que tomava cachaça Ela ficou, foi apaixonada Conheceu vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaqueiro ela quer toda hora Conheceu vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaqueiro ela quer toda hora I love you, cowboy, I love you, cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeito, tu virou, zói I love you, cowboy, I love you, cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeito, tu virou, zói Vem com o vaqueiro puxar seu cabelo daquele jeitinho que tu vira ou sai Vem com o vaqueiro puxar seu cabelo daquele jeitinho que tu vira ou sai Deus, que meu coração não seja atingido pela maldade do mundo Me ensina a perdoar quem me fez o gozo Se eu põe o joelho no chão pra me manter de pé Que eu perca tudo só, não perca a minha fé E abençoa aqueles que eu amo, cuida de quem não consigo cuidar Alivia dor dos olhos cansado de chorar E manda chuva pra onde tiver seca Veja um rarros pra quem dormiu com fome Tu és um amigo que não some Deus, que meu coração não seja atingido pela maldade do mundo O mundo sem Deus é nada O pouco Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz por uma vida de luxo O mundo sem Deus é nada O pouco Deus é nada O pouco Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz por uma vida de luxo Pra que eu nunca vou embora Daqui eu nunca vou embora Uma casinha no interior onde se rir Vale mais do que um palácio onde se chora Deus, que meu coração não seja atingido pela maldade do mundo Me ensina Me ensina a perdoar quem me feijou do sul Sigo com o joelho no chão pra me manter de pé E eu perca tudo, só não perca a minha fé Abençoa aqueles que eu amo Cuida de quem não consigo cuidar Alivia todos os olhos cansados de chorar Manda chuva pra onde tiver seca Feijão e arroz pra quem dormiu com fome Tu és um amigo Tu és um amigo que não some Deus Que meu coração não seja atingido pela maldade do mundo O mundo sem Deus é nada O pouco com Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz por uma vida de luxo O muito sem Deus é nada O pouco com Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz por uma vida de luxo Pra que eu nunca vou embora Uma casinha no interior onde se rir Rale mais do que um palácio onde se chora Música 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 Outro cavalo, banda, Arthur, o milionário Bora, cavalo, selado, lua, espora, balança, curral, minha aldeia é agora Bora, batisteira, entrega esse rabo, a marca do cal, quero ver o botecado Cavalo, selado, lua, espora, balança, curral, minha aldeia é agora Bora, batisteira, entrega esse rabo, a marca do cal, quero ver o botecado O combustível do raqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé O combustível do raqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé O combustível do raqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé O combustível do raqueiro é um litro de dré O meu parceiro Rogério é em plenis Fora cavalo selado, burra espora A massa curral, minha mesa é agora Fora batisteira, entrega que esse rabo A marca do carro, quero ver o boi deitado Cavalo selado, burra espora A massa curral, minha mesa é agora Fora batisteira, entrega que esse rabo A marca do carro, quero ver o boi deitado O combustinho do roqueiro é o litro de tré Tem que beber no cargado, o boi não fica em pé O combustinho do roqueiro é o litro de tré Tem que beber no cargado, o boi não fica em pé O combustinho do roqueiro é o litro de tré Tem que beber no cargado, o boi não fica em pé O combustinho do roqueiro é o litro de tré Tem que beber no cargado, o boi não fica em pé Ontem bolão eu tô no meio, raqueirado eu tô no meio Dançando com a vaqueirinha no meio do desmatem Ontem bolão eu tô no meio, raqueirado eu tô no meio Dançando com a vaqueirinha no meio do desmatem Gravamia6.com Load CD Fugindo o cargado O caminhão terribuoso Caminhão de ouro Os paletão de asma se mantém Bora mais o som E toda vez te sinto o seu perfume Com o morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto mais dores Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu, nasceu mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez te sinto o seu perfume Com o morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo Quando eu te beijo me sinto mais dores Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Atualiza o repertório Lourdes e CD Atualiza com CD Novo do Viana Assis.com O Pugido Cavaco Torado Sul RDC de CD JG Somal do Rale Maranhão do Irmão Atualiza em Agubix Eu com trezentos conto de Mantelo tá formado Saio na sexta Só volto segunda-feira Eu vou pra vaqueijada Tô perdido na mulher E depois do forró Eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse rivolice Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse rivolice Se com trezentos conto eu já dou um sumiço É pinga, é fruta revumada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmadeiro grande É pinga, é fruta revumada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmadeiro grande É pinga, é fruta revumada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmadeiro grande É pinga, é fruta revumada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmadeiro grande Eu com trezentos conto eu faço um desmadeiro grande Saindo da sexta, só volto, sinto na pira Eu com trezentos conto eu faço um desmadeiro grande E depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse rivolice Se com trezentos conto eu já dou um sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse rivolice Se com trezentos conto eu já dou um sumiço É pinga, é fruta revumada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmadeiro grande É pinga, é fruta revumada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmadeiro grande É pinga, é fruta revumada a todo instante Olha aí, com trezentos conto eu faço um desmadeiro grande É pinga, é puta revoada tão distante Eu com 300 contas eu faço de roqueiro Olha a casa da ração com o Viana Cantor Viana Mix com o Viana O nosso atacarejo com o vaqueiro do forró O Esporte Mestre Brasil patrocinado ao oficial do raqueiro Londres CD J3G somado o rap com o Viana Grava Jardim Grava Jardim Assis.com Currindo o cavaco Vitor Respondiz Alô, meu mano, meu mano, meu mano, meu mano, meu mano Flex CD Essa novinha não veio da roça Não usa chapéu de couro, nem muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando o assunto é carvalgada Ela se garante quando o assunto é carvalgada Ela se garante quando o assunto é carvalgada Pó toque, 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 fingi que eu sou teu cavalo Essa novinha não veio da roça Essa novinha não veio da roça Fingi que eu sou teu cavalo Senta no galope, pó toque, 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 fingi que eu sou teu cavalo Tô lá do chão Casa da raça aí na cima com o Raqueiro Reino E não tá um em alto, só pragação regular Jota G, sua amada, o Raqueiro é show Sassá Veículo Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha pisa Tava tão feliz, a gente dançou Tomei uma gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou Quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha pisa Tava tão feliz, a gente dançou Tomei uma gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espertinho ela até vim do Com o põe da raíls a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Com o põe da raíls a gata se mandou Nem o espertinho ela até vim do Com o põe da raíls a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Música Não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos da pegada que tu tem Deixa em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar vai falando um não Vai assistir televisão Tu tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro bem Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro bem Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Música Não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos da pegada que tu tem Deixa em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar vai falando um não Vai assistir televisão Tu tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro bem Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro bem Deixa eu te esquecer primeiro Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Música Música Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaquina Eu tento mais em mim não sai teu giro Me preguindo e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Te amar, te amar Covardia sua Perdi prancha Você sente largar a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor felada puta Que só me maltrata Bate forte e machuca Mônima tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu Queria esquecer Esse amor felada puta Que só me maltrata Bate forte e machuca Mônima tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaquina Eu tento mais em mim não sai teu giro Me preguindo e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Te amar Covardia sua Perdi prancha Você sente largar a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Queria esquecer Esse amor felada puta Que só me maltrata Bate forte e machuca Mônima tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu Queria esquecer Esse amor felada puta Que só me maltrata Bate forte e machuca Mônima tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu Só penso no teu A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desligando seu beijo E quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando um áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é Lolline E eu o meu Passa beijo, passa a cama Lembro de você e fujo Pense num solteiro Apaixonado e sem futuro Parece mil esquemas Mas não é você eu furo Pense num solteiro Apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa a cama Lembro de você e fujo Pense num solteiro Apaixonado e sem futuro Parece mil esquemas Mas não é você eu fujo Vê se num solteiro apaixonado e sem futuro A garrafa na metade e o sofrimento inteiro Sua boca na cidade e eu desejando seu peiro Pra quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando baldo do tamanho do mundo inteiro O que me mata é dolar e eu o medo Um passa beijo, passa calma, lembro de você e fulho Pense num solteiro apaixonado e sem futuro Parece mil esquemas, mas não é você e fulho Pense num solteiro apaixonado e sem Um passa beijo, passa calma, lembro de você e fulho Pense num solteiro apaixonado e sem futuro Parece mil esquemas, mas não é você e fulho Pense num solteiro apaixonado e sem futuro Sempre há um 2000 Pense num solteiro apaixonado e sem chancellor Pense num solteiro apaixonado e sem futuro Pense num solteiro apaixonado e sem futuro Oi Carolina, foi pro samba, Carolina Pra dançar o jem, jem Todo mundo cairiu, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia quis dançar, Carolina Só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo cairiu, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Todo mundo cairiu, Carolina Alô, meu amigo Diego, sou da Borda da Boa Mão e representações do Marquinhos Davi dos Portos Tony Solitraí Atualizem, Iago Bix Oi, Carolina Foi pro samba, Carolina Pra dançar o jem, jem Todo mundo cairiu, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Oi, Carolina Pelo cheiro que ela tem, gente que nunca dançou, Carolina Esse dia quis dançar, Carolina Só por causa do cheirinho da Carolina Todo mundo tava lá Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Todo mundo tava lá Bora, meus amigos Põe o seu pai O amigo Paulino Olha o vaqueiro Vem lá Vem amar não faz o que cê tá fazendo Juro que eu não tô mais entendendo A boca que falou em me amar pra sempre Que pra sempre ele ia ficar do meu lado Agora simplesmente fala que acabou E o amor desse vaqueiro já virou passado Um homem feito eu Criado no mato Derrubando gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável Volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade Quem amar não faz o que cê tá fazendo Juro que eu não faz o que cê tá fazendo Juro que eu não tô mais entendendo Volta miserável Volta miserável Um homem feito eu Criado no mato Derrubando gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável Volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade Música 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 Hoje é falar com as primas Paredão, churrasco e piscina As pastosas desfilando Tô sentindo o cheiro de putaria Hoje é falar com as primas Paredão, churrasco e piscina As pastosas desfilando Tô sentindo o cheiro de putaria Hoje é só cana, cana Paredão, churrasco e piscina Tem gente beba, beba Doida, cana, cana Paredão, churrasco e piscina Paredão, churrasco e piscina Hoje é de batê no papai Hoje é só cana, cana Paredão, churrasco e piscina Tem gente beba, beba Doida, hoje é só cana, cana Paredão, churrasco e piscina Paredão, churrasco e piscina Hoje é de batê no papai Hoje é barra com as primas Paredão, churrasco e piscina As pastosas desfilando Tô sentindo o cheiro de putaria Hoje é só cana, cana Pega, tem gente beba, beba Doida, hoje é só cana, cana Pega, hoje é de batê no papai Hoje é só cana, cana Pega, tem gente beba Pega, doida, hoje é só cana, cana Pega, hoje é de batê no papai O Vaquero Virona! O Vaquero Virona! Ninguém não presta Eu te dei todo o meu amor para você cuidar Mas você decidiu me enganar Outra pessoa Você me traiu de graça E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair, você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em você Me esquece, quem trai não me merece Na hora de trair, você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em você Me esquece, quem trai não me merece Tá bom dividido pro meu coração não serve Você me traiu de graça Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Não pensou em mim, só pensou em você Me esquece, quem trai não me merece Na hora de trair, você soube fazer Não pensou em mim, só pensou em mim Não pensou em mim, só pensou em você Amor dividido pro meu coração não serve Bora pro meu coração não serve R-Play diz que o vaqueiro viana, louro de certeza. E a tua quente negra, com nada se mudou pra cobertura. Quando isso é essa novinha, ela morava na minha rua. Ela andava de busão, do nada venceu na vida. E o povo comenta, trabalha com quem é essa novinha? Agora tem carro de luz, um celular da maçã. Vai meu Deus, essa novinha tem um milhão. Milhas, um mês pra Paris, do outro pra Amsterdã. Vai meu Deus, essa novinha tem um milhão. Eu ia no vaqueiro de neve, do nada se mudou pra cobertura. Quando isso é essa novinha, ela morava na minha rua. Ela andava de busão, do nada venceu na vida. E o povo comenta, trabalha com quem é essa novinha? Agora tem carro de luz, um celular da maçã. Vai meu Deus, essa novinha tem um milhão. Engajam um mês pra Paris, do outro pra Amsterdã. Vai meu Deus, essa novinha tem um milhão. E o povo comenta, trabalha com quem é essa novinha? E o povo comenta, trabalha com quem é esse terror e excanhaも com quem é essa jenna? Tá com saudade do beijo gostoso Sentiu teu corpo no meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Dá muita saudade Se tu me ama muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Quero. O Sextamento na Force Brasil Patracinado o policial do Raquel E o Dorado Jovem O Caminhão que toca o Viana Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sairei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou, chegou, ó Nem quando amei, de alião pela primeira vez Tremia-se, meu Deus do céu, que sensação ruim Entrando o rio perdeu, o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um algo que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou, ó Nem quando amei, de alião pela primeira vez Tremia-se, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando amei, de alião pela primeira vez Fiquei nervoso assim, por um algo que dizia Então volta pra mim Mangino Cavaco Quem tá gravando é ele, assiste.com Vida o CD 10 de sete CD Vamos embora, dia que cê demora O nome dele é Rafael Carreter Vai começar o showzinho de história Bota teu celular pra carregar Toma um remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo volta Pra mim ele gira, pra tu joga a porta Nada melhor que o tempo Hoje tá bebendo do próprio veneno Liga pro psiquiatra Hoje tu vai doidar Me vendo grudir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Liga pro psiquiatra Hoje tu vai doidar Me vendo grudir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Melhor tu me bloquear Melhor tu me bloquear Hoje tu vai doidar Agora eu chamo ele Flex CD Carreta do botinho Olha a minha cantora O rock é bom forró Grande mais bom Vai começar o showzinho de história Volta teu celular pra carregar Toma um remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo volta Pra mim ele gira, pra tu choca a porta Nada melhor que o tempo Hoje tá bebendo do próprio veneno Liga pro psiquiatra Hoje tu vai doidar Me vendo grudir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Liga pro psiquiatra Hoje tu vai doidar Me vendo grudir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear 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 O nome dele é Rafael Carreiro TRR Toca, Rafael! Oh, meu amigo Melão, caminhão com espesor Bota a lata e vira a tabela e segura Agora bateu, corrida, no esporte perto do Brasil Pior que cair do cavalo é não te ver Oh, morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da volta, mas meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta, sem tu minha vida Oh, saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro teu galê O amor da volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Pior que cair do cavalo é não te ver Oh, morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da volta, mas meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta, sem tu minha vida Oh, saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu vaqueiro - Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galê "'Volta, volta pro seu vaqueiro' Amor, volta pro seu galê Amor, volta pro seu raquete Amor, volta pro seu galê Amor, volta pro seu galê Hoje sou teu homem, sou minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre comigo Eu te amo tanto Olha a casa da ração com a Viana cantor Grande mix com a Viana O nosso atacarejo com o paquete do bando forro O Esporte Bete do Brasil Patro ação da oficial do Raquel Onde cedeu? Jota G, soma do rato com a Viana Grava Jardim Jota G, soma do rato com a Viana 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 Música 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 Música